Você é suficientemente esperta para saber que eu tenho o poder suficiente para obter tudo o que eu quiser. Ou você concorda que o Raí vai passar três dias por semana comigo? Ou então eu tomo o menino de você definitivamente e eu tenho o poder para fazer isso dentro da lei? O senhor está ameaçando tirar o meu filho de mim? Não, eu estou lhe fazendo uma proposta. Uma proposta muito vantajosa até. Quanto é que você quer em dinheiro para permitir que seu filho passe metade de uma semana comigo? O senhor não tem noção nenhuma de decência? Acha que só porque é rico pode sair comprando gente por aí? O Raí é meu filho. Eu carreguei ele aqui, ó, na minha barriga. Ele nasceu de mim, se alimentou de mim, ele é um pedaço de mim. Agora o senhor acha que eu vou querer que o senhor me pague para ter o meu filho na sua casa? Agora eu entendi tudo. Agora dá para entender por que o Paco tinha tanto horror do senhor. Porque o seu próprio filho fugia do senhor. Sabe por quê? Porque o senhor é um ser humano nojento. Quem é você para me dizer estas barbaridades? Quem é? Uma mulher sem nenhuma moral? Uma ladra ordinária? Saia daqui antes que eu sente a mão na sua cara. Acima, doutora Fultz. Chega, pelo amor de Deus. Preta, releva. Releva, ele está descontrolado. Ele não sabe o que está acontecendo. Cala a boca! Cala a boca! Essa mulher, essa criatura me diz essas barbaridades. Me ameaça e você diz, releva. Releva! Eu vou tirar o Raí de você. Eu vou afastar o meu neto da sua influência. Sua influência nefasta! Sai da minha frente, seu velho maluco. Não se esqueça que eu lhe dei uma chance. Avanque. Ai. Seu Tony, cadê a dona Bárbara? A dona Bárbara me deixou. Veja só. É, Edal, você acha justo isso? Você acha que um marido exemplar como eu merece uma coisa dessas? Claro que não, seu Tony. É. Dá licença. Ô, Dalva. Espera um pouquinho. Fiquei pensando, em vez de eu ficar aqui sozinho, e você ficar lá dentro sozinha, por que a gente não fica sozinhos juntos? Fique comigo, toma um drink comigo. O que você acha? Um drink? Uhum. Não sei. Cresceram e moriou... Não, não faça. Pra começar, é só você apertar essa tecla aqui. Valeu, pai. Ah, isso. Filhote, posso roubar seu pai só um minutinho? Claro que pode. É inacreditável como você e o Otávio estão se dando bem. Nunca podia imaginar que um garoto difícil, como ele pudesse se dar tão bem com alguém assim. O Otávio de difícil não tem nada, Bárbara. Difícil seria ele ser diferente, né? A maneira que ele foi criado. Talvez você tenha razão, Kaique. O que foi que aconteceu? Pra vocês virem pra cá, hein? A situação ficou insustentável. O Tony tá louco. Louco. Louco ele sempre foi, Bárbara. Mas, peraí, ele fez alguma coisa pro Otávio? Não. Não, mas eu fiquei com medo que ele pudesse fazer, sabe? Bom, agora o Otávio já tá aqui, né? Você já pode ir embora, porque seguramente contra você ele não vai fazer nada. Peraí, o que que é? Você tá dizendo que você vai me deixar a mercer daquele louco, é isso? O Tony não é o tipo de louco que rasga dinheiro. E, afinal de contas, você é a galinha dos ovos de ouro dele, tá? Ah, eu quero ficar perto do meu filho, Kaique. Eu não quero voltar pra aquela casa, eu também não quero ir pro hotel. Deixa eu ficar aqui, vai, por favor. Olha, eu sei que você não quer mais nada comigo, mas deixa eu dormir aqui. Não, Bárbara. Não vai ser legal, não. Ah, pai, deixa. Por favor. Afonso, eles prenderam a minha mãe. Você tem que mandar eles soltarem ela. Eles fazem tudo o que você fala. Calma, aí. Eu vim aqui pra ajudar você, estou aqui pra isso. Você vai me levar pra onde minha mãe tá? Nós vamos primeiro lá pra minha casa. Depois, a gente vê o que faz. Bom, a fiança já está paga. Nesse caso, eu vou mandar libertá-la. Ela pode aguardar o julgamento em liberdade. Ai, Felipe! Ah, Preta. Você é um anjo. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado você. Não tem isso, Preta. Eu devo muito mais a você do que você a mim. Você me libertou de uma vida que eu sempre detestei. Doutor Afonso é um homem sem alma, Preta. É meu filho, eu quero ver meu filho. Eu vou te levar até o risado. Vamos lá que você vai ver o Raí agora, tá bem? Raí, eu mandei fazer aquele prato. Aquele que você gosta. Prato com laranja. E a sobremesa, mandei fazer também a sobremesa. É... Crepe sujete. Com um molho bem amarguinho. Do jeito que nós dois gostamos. Afonso, eu não quero comer nada não, tá? Quero saber da minha mãe, hein? Não sei nem onde é que ela está. Raí, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar bem de você. Vai cuidar de mim como, Afonso? Foram uns caras lá na casa que a gente estava morando. Os policiais. Eles pegaram minha mãe e levaram ela presa. A gente já estava até indo embora. Raí, esquece um pouco esse assunto. Que assunto, Afonso? Que assunto é minha mãe? Raí. Olha. Às vezes as mães não sabem cuidar bem dos filhos. Ou não tem condições pra isso. Então, Raí. Quem vai cuidar de você agora sou eu. Você está dizendo que eu não vou mais ver minha mãe? Não, não. Não estou dizendo isso. É claro que você vai ver sua mãe. Você não vai mais morar com ela. Só isso. Você agora vai morar aqui em casa. Não, Afonso. Eu quero morar com a minha mãe. Raí. Mas isso é melhor pra você. Eu vou poder te dar toda assistência. Vamos escolher um bom colégio pra você estudar. Você não foi, Afonso. Afonso, foi você. Você que mandou aqueles homens prenderem a minha mãe. Raí, a sua mãe andou fazendo umas coisas muito erradas. Mas, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada de ruim pra ela. Não, ela não vai ficar na cadeia. Você é mal, hein, Afonso. Você fingiu que era legal, que era meu amigo. Aí mandou prender a minha mãe. Eu não gosto de você, tá sabendo? Eu não gosto de você. Eu não quero nada de você. Eu não quero ficar na sua casa. Eu vou procurar a minha mãe. Raí. Raí, volta aqui. Não, Raí. Volte aqui, Raí. Eu vou procurar a minha mãe. Raí. Eu não gosto de você. Deixa eu sair. Eu não saio daqui. Calma. O que, doutor Afonso? Pode deixar comigo. Olha, Raí, infelizmente você não vai poder sair. É a ordem, doutor Afonso. Ele mandou você voltar. Eu não quero voltar. Eu não sei. Calma, rapaz. Calma. Desce. Vamos com a gente. Você não pode sair. Mas eu não quero ficar. Eu quero ficar com a minha mãe. É a ordem. Você não pode sair. Não adianta reclamar. O solta. Mas ele não podia ter feito isso. Raí é meu filho. O doutor Afonso não tem esse direito. A partir do momento que a senhora assinou um documento autorizando a adoção, ele passa a ter esse direito. A senhora estava detida. Ele fica com a guarda provisória do menino. É um direito legal sim. Ele levar o menino para casa. Mas eu não estou mais detida. E aí? E aí? Eu quero o meu filho do meu lado. O lugar de filha é do lado da mãe. E aí? Você também foi comprado pelo doutor Afonso. Não foi? Quanto foi que ele te pagou? Preta, por favor. Mas não é assim? Ele não pode tudo? Ele não compra tudo? Ele não é o senhor do céu e da terra? E todo mundo não tem o seu preço? Não é isso que dizem? Qual foi o seu preço? E quanto foi que ele te pagou? Minha senhora, eu não tenho nada a ver com isso. Com licença. Olha, eu vou matar. O doutor Afonso está ouvindo, Felipe? Eu vou matar esse homem. Prima. Pelo amor de Deus, Preta. Não fala isso. Olha, se alguém escuta você falar uma coisa dessas, aí que nós nunca mais vamos ter o Raí de volta. Agora eu consigo entender porque o Paco tinha pavor a esse homem e não queria ver esse pai dele de jeito nenhum porque esse pai dele é um monstro. Calma, Preta, calma. Dona Preta de Souza. Sou eu. O que o senhor quer comigo? Muito prazer. Eu represento o doutor Afonso Lambertini e eu gostaria de ter uma conversa com a senhora. Olha, não tem conversa nenhuma não, hein? Eu quero meu filho de volta. Preta, escuta o que ele tem pra dizer. O doutor Afonso está disposto a interromper o processo contra a senhora caso a guarda de seu filho seja dele. Pois diga, doutor Afonso, que eu nunca vou concordar com isso. Que ele nunca vai conseguir tirar a guarda do meu filho de mim. Que ele vai ter que me matar pra conseguir isso. Se ele continuar insistindo nesse assunto, quem vai matar ele sou eu. Pelo amor de Deus. E o senhor desaparece na minha frente antes que eu pegue a cabeça de vez. Anda! Pedro, como é que você fala uma coisa dessa pro advogado do Afonso? Olha, como é que você não abre pertenças, Preta? Ah, mas o que você quer? Ele tira meu filho de mim e você quer que eu fale pra ele obrigada, doutor Afonso. Você acha que eu tenho sangue de barata? Eu vou lá agora pegar meu pincel. Preta, olha, se você for lá nessas condições, o doutor Afonso manda te prender de novo. Aí não vai ter fiança que te liberte. Calma. Calma, calma, calma. Obrigada. A gente vai pensar de uma maneira melhor de resolver isso tudo. Tudo bem? O que você está fazendo aqui, meu amor? Pensei que você não morasse mais nessa casa. Preciso falar um assunto sério com você. O que foi? Você se humilhou pra tentar reconquistar aquele bolha do Kaique e ele te mandou passear, foi isso? Isso é o que você queria que tivesse acontecido, né? Mas não tem nada a ver com o Kaique, não. Ah, então já sei. Caiu a ficha. Você sentiu saudades de mim, descobriu que me ama, que não pode viver sem mim, foi isso? Para! O assunto é sério. Gente, o que é isso? Calvinha. Vem cá, você não está vendo que eu estou aqui conversando com o Tony, está cega, está surda? É o que? Se manda! Pode ir, Calvinha. Vai, meu amor. Tá bom. Vai. Oh! Era só o que faltava agora. Meu Deus, essa mulher com a minha cama. Olha, eu quero essa mulher fora da minha casa amanhã. Sinto muito, meu amor, mas a Dalva agora é minha contratada exclusiva. Tá, mas vamos deixar a Dalva para lá, vai? Confessa o seu amor por mim, vai. Vem cá, fala. Para, que a coisa é séria! Minha mãe disse que viu um cara idêntico ao Paco. E desde quando a gente pode levar a sério o que a lunática da sua mãe fala? O que é, Bárbara? Você vai me dizer agora que você está achando que o Paco está vivo, é isso? Não. Não, claro que não. Não tem como. Eu estava lá naquele helicóptero, ele não pode ter sobrevivido, não. Nossa. Pelo jeito, parece que você se garantiu bastante, não é? Bom, até que seria uma história engraçada, né? Imagina só, o fantasma do Paco Lambertini volta para apavorar as nossas vidas. Olha, pode até ser uma maluquice da minha mãe, viu? Mas eu preciso descobrir quem é esse cara. Você não vai passar a noite inteira aqui de vigília, vai, Preta? Vou. Vou, assim eu me sinto mais próxima do meu filho. Preta, o Rai está bem. Não, Felipe, o Rai não está bem. Ele estaria bem se estivesse do meu lado, que sou a mãe dele. Olha, se você quiser, você pode ir embora, eu vou ficar aqui sozinha numa boa. Olha, se você pensa que eu vou embora e vou te deixar aqui sozinha, é porque você me conhece muito mal. Quando é que esse pesadelo vai? acabar, hein, Felipe? Força para lutar você nunca vai perder, Preta. Você é uma guerreira. Ai, por que eu fui deixar a minha terra? Preta, eu tive uma ideia. Eu tenho um amigo meu que é jornalista. Eu acho que ele pode ajudar a gente. Vê. Germana, o Afonso vai ficar me prendendo aqui na casa dele toda a vida? Não, Rai, não fica aflito. Ele vai mudar de ideia ainda. E logo, logo, você vai poder estar com a sua mãe outra vez. Mas, Germana, às vezes o Afonso faz umas coisas que eu não entendo, né? Sabe o que é, Rai? Existem pessoas que não sabem lidar com sentimentos. se atrapalham, querem fazer o que é certo e acabam fazendo tudo errado. Precisam até de tempo para aprender a gostar dos outros. O doutor Afonso é assim. Ah, Germana, mas ele já teve um bocado de tempo para aprender, né? Mas não aprendeu, né? Quem sabe você não ensina ele? Não, Germana, eu não quero ensinar nada para o Afonso também e não quero nem falar com ele. Com o tempo, você vai acabar compreendendo o seu avô. Não vou, não, Germana. Eu não vou, não vou compreender ele nunca e nem perdoar. Ele tratou mal a minha mãe. Bom, deixa isso para lá. Vamos dormir agora, descansar. Você quer que eu conte uma história para você pegar no sono? Sabe história de fantasma? Minha especialidade. Existia um castelo muito antigo onde as pessoas tinham muito medo de entrar. porque sempre que tocavam as doze badaladas começava um barulho forte de corrente e serração. Cada vez o barulho ficava mais forte. É o meu filho, Felipe! Preta, cuidado! Aê! Mãe! 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 Ai, meu filho! Ai, mãe! Eu estava com medo, eu estava com medo de não poder te ver nunca mais. eu não queria ficar sem você, meu filho, nem que eu tivesse que entrar naquela casa feito ladrão. Eu não queria ficar sem o meu filho. A Germana é legal, mãe. Foi ela que me ajudou a fugir de lá. Eu sei, meu filho, eu sei. O que a Germana fez pela gente não tem preço, eu vou ser grata e eu vou matar ela pelo resto da minha vida. Vamos embora logo, preto. O doutor Afonso já deve ter mandado segurança atrás do Raíl. A Verinha sabe que você veio aqui. A Verinha não precisa ser o único assunto comum entre a gente, né? A gente pode criar outros, só nossos. O que você acha? Quer beber alguma coisa? Eu quero alguma coisa bem forte. Sabe o que é, Gisela? Eu gosto muito da Verinha, sabe? Ela é a mulher da minha vida. Não é assim um caso de verão, não. Eu conheço ela quase uns 10 anos, sabia? Nossa! Engraçado. Você conhecia a Verinha assim há tanto tempo e ela só ter conhecido o seu irmão agora. Ué, ela te disse que conheceu meu irmão? Ela me falou por alto. Na verdade, ela... Ela disse que você... Que seu irmão achou que deu seus pés. Pelo visto, é verdade. Que isso! A Paula sempre fez muito mais sucesso com as mulheres do que eu. Duvido. que eu duvido. Ah, eu acho melhor eu ir embora, não, porque também não quero ficar aqui e criar problemas pra você ir pra ver. Não, não. Não, não. Não, eu vou. Mas eu volto. Vocês conseguiram! que bom ver você junto com o Raim. E aí, mãe, fez o que eu pedi? Tudo preparado. A geladeira está cheia, biscoitos e mantimentos na cozinha no marmão. No bar. Felipe, você tem certeza que a gente está segura aqui? Totalmente, preta. O doutor Afonso nem sabe da existência desse apartamento. Poxa, Laura, nem sei como te agradecer. Me agradecer? Você não tem que agradecer a coisa nenhuma. Você está com o seu filho, é isso que conta. Agora procura descansar um pouco. O Raim também deve estar precisando. Deixa eu ir embora. Pode ficar esquisito se alguém procurar por mim e não me encontrar lá em casa, né? Tchau, mãe. Obrigado. Boa sorte pra vocês. Tchau, Laura. Obrigada. Mãe, esse negócio de fugir me deu uma fome. Não, então vamos comer. Deve ter alguma coisa na geladeira, né? Nossa. Uau. O Mauro tá frissor, hein? Manda o ralo. Sumiram como? Onde? Hã? Ô, seu idiota, você não é pago pra me dizer que não encontraram. Eu pago você pra me dizer que conseguiu, que encontraram. Diga a esse bando de imbecis que trabalha com você que me tragam o menino aqui de volta imediatamente. Onde é que você vai com essa mala? Eu desconfio que o senhor não ouve o que eu digo. Ou finge que não ouve. Eu fui muito clara quando eu disse o senhor que tava pedindo demissão. Você deve ter pedido. Eu tô sóbria e segura do que estou fazendo. Os seus contadores têm o número da minha conta no banco. Por exemplo. Adeus. não. Não. Volta aqui. Germana, volte aqui. Germana, volte aqui. e aí o o o o o o o Boa! Me ajuda aqui, vai! Posso te ajudar em alguma coisa? Paco. Você também com essa história de Paco? Não. Você é o Paco. Não pode existir duas pessoas tão parecidas. Você é o Paco. É só, você não é a primeira pessoa que vem com essa história de que eu sou parecido com esse Paco aí. Meu Deus do céu, isso não pode ser possível. Ô Paco. O que você tá fazendo, Paco? Tá querendo o quê? Eu é que te pergunto, moço. Você vem aqui, invade a minha casa, diz esse monte de besteira e eu é que tenho que me explicar? Olha, por favor. Agora que você já viu que eu não sou esse Paco, pode ir embora. Mas será que você não é o Paco mesmo? Olha, pode ser fácil enganar todo mundo, mas a mim não. Eu fui sua noiva. Eu fui noiva do Paco há anos. Eu conheci o Paco muito bem. E por que o Paco ia fingir que tá morto e continuar viva? Não sei. Pra se vingar. Pra se vingar? De quem? De você? É por isso que você tá tão assustada. O que você fez com o Paco, moço? Não é da sua conta. Se eu sou o Paco e você tem certeza de que eu sou esse Paco, é da minha conta, sim. Quem é você, afinal, hein? Quem é você? Olha, eu não sei o que você aprontou contra esse seu Paco. Mas pelo seu horror, deve ter sido uma coisa muito feia. Não é horror, não. Puxa. Não é que... Foram tantos anos, assim, acreditando que... Que o homem que eu amava tanto morreu. Aí, de repente, eu vejo você. Como é que você chegou até mim? Não, foi exatamente como você disse. Várias pessoas falaram que você era muito parecido com o Paco. Eu fiquei intrigada. Eu quis te conhecer. Raí. Desce daí, por favor. Eu quero conversar com você, Raí. Não tenho nada pra falar com você, Afonso. Você mente pras pessoas. Você não gosta da minha mãe. Vai embora daqui. Eu não quero nada com você. Não, Raí. Você não entende. Eu gosto de você. Eu quero dar uma vida melhor pra você. Não é que eu não goste da sua mãe, mas... Ela quer afastar você de mim. Ninguém pode dar nada melhor pra mim que a minha mãe. E ela nunca quis me afastar de você. Pelo contrário. Ela sempre gostou que a gente fosse amigo. Você não entende nada mesmo, né, Afonso? Vai embora daqui. Eu não quero nada com você. Raí. Vai embora daqui. Só pode ter sido ela, Felipe. Você mesmo não disse que mais ninguém sabia daquele apartamento? Não, a minha mãe nunca ia fazer uma coisa dessas, Preta. Mãe, cadê o Raí? Na casa do doutor Afonso. Mãe, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa com a gente, mãe? Poxa, mãe, eu confio em você. Ele te obrigou, não foi, Laura? Te ameaçou com o que me disse? Ele ia acabar com a nossa família, acabar com o Felipe. Que decepção, Laura. Há mais de 30 anos vivendo ao lado de uma mulher e nunca imaginei que fosse tão fraca e covarde. Freda, por favor, me perdoa. Eu sinto muito, Laura. Me perdoa. Eu sinto muito, mas não vai dar pra te perdoar, não. Você tirou o meu filho de mim. Você viu que a gente tinha conseguido trazer ele de volta? Você foi testemunha do quanto eu tava feliz. Você me traiu. Mãe. Desculpa, Pedro. Desculpa, olha. Mãe, a gente vai conseguir resolver isso juntos. Ouve, Felipe. Bom, agora que você já sabe que eu não sou esse seu noivo que morreu, você pode ir embora, né, moça? Peraí, por quê? Por que você quer que eu vá embora assim? Conversa comigo, Apolo. Apolo, né? Fala comigo, conversa comigo. O que será que a gente poderia conversar? Não pode ser. Pode ser coincidência, não. Isso não é um mero acaso. Ai, cheiro. Então você tem o mesmo cheiro dele, ele também não usava perfume. Todo homem tem um cheiro parecido, moça. Não, não, olha aqui. Todo homem, não. Eu vivi com esse homem há anos. Eu conheço cada polegada do corpo dele. Os dentes são iguais. Pessoal, é melhor se ir embora. Meu namorado deve estar pra chegar. Que namorada? Namorada é essa? Agora sou eu que te digo. Não é da sua conta. Vai embora daqui, moça. Eu não sou esse Paco. Você não vai conseguir nada comigo. Desculpe se eu vim assim, sem avisar. Você se assustou? Você estava esperando uma outra pessoa? Eu achei que fosse meu irmão, Ulisses. Ele está desaparecido dois dias. Ele está um pouco preocupado. Eu não sei se eu estou agindo de maneira sensata. Foi um impulso. Mas eu fiquei muito impressionada, muito mesmo. Quando eu vi você e a preta juntos. Não sei se você vai poder entender. Mas eu vi o Paco crescer. Eu gostava dele como um filho. Da mesma maneira como eu gosto da preta. E ela me contou Que teve com o Paco Um amor muito bonito. Muito intenso. Muito verdadeiro. O Paco me disse Que tinha conhecido uma moça no Maranhão Que tinha se apaixonado por ela. Ele estava feliz. Mas eu também fui muito feliz, claro. Mas eu... Eu nunca vi A preta e o Paco juntos. Ele morreu logo depois. Quando eu vi vocês dois juntos. Você e a preta Eu tive a impressão De um reencontro. Dela, um Paco. Claro. Uma ilusão. Mas foi uma coisa muito forte. Eu acho que eu posso compreender, dona Germana. Para salvar-me da licença, eu tenho compromisso. Minha namorada está me esperando. Você tem uma namorada? Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta descabida. Mas o que você sente pela preta? Você sentiu, assim, alguma atração? Qualquer coisa desse tipo. Olha, eu mal conheço a preta, dona Germana. Mas eu acho que não existe tempo Para um homem sentir atração por uma mulher. Não. Não, eu não sinto nada para ela. E por que você foi procurá-la? Porque eu queria me desculpar com ela. Ela veio aqui no dia errado. Ela não estava me sentindo muito bem. Eu fui estúpido, eu fui grosso. E aí eu disse um monte de coisas que eu não sinto, entendeu? E vocês se beijaram. Foi ela que contou isso para a senhora? Ela é como se fosse a minha filha. A preta é a única pessoa nessa vida que eu conheço. Que é digna, reta, verdadeira. O que a senhora está me dizendo isso, dona Germana? Não sei. Talvez outro impulso. Olha, a preta é uma mulher muito atraente, dona Germana. Mas a mamus que me disse que ela andou mentindo. Ela disse para todo mundo que o Paco é o pai do filho dela. Não é mentira. O Paco é pai do filho dela. A preta nunca foi infiel ao papo. Nem podia ser. Ela o amava muito. Era um amor muito grande, único. Só depois de muito tempo que ela aceitou o afeto de um outro homem. O Felipe é um rapaz maravilhoso, mas... Ele sabe, como eu também sei, que a preta não vai amar... nenhum centésimo. Alguém como ela amou o Paco. Germana, agora eu tenho que ir. Minha namorada vai ficar muito preocupada. Ai, meu gestor. Por favor, eu posso te dar um abraço? Adiós.